Salve, salve nação! Saudações, rubro-negra, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, tamo junto! Estou animado, estou ansioso e empolgado para este jogo de quinta-feira, hein? É isso aí! Me segue lá no Instagram e também no Facebook, link na descrição. Eu vou fazer esse jogo e quero convidar você a assistir junto comigo no Instagram, link na descrição. Vai lá, tamo junto, Marques Flarriete, ok? E a mídia paulista, como que anda? Ela anda falando o que deste jogo? Do São Paulo, anda falando o que do Flamengo? Vamos saber aqui e agora, ok? Pessoal, é o seguinte, cara, eu não vou dar spoiler, já vou direto ao assunto. Créditos, direitos autorais de imagens, é do grupo Bandeirantes de Comunicação, canal Jogo Aberto. Vou deixar o link do canal Jogo Aberto na descrição como créditos. Não vou usar o vídeo deles, eu vou usar o áudio e as imagens do Flamengo, ok? Tamo junto. É nóis aí, então. Eu não posso usar as imagens porque eu não tenho direitos para isso. Vamos lá, se embora, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho aí. Tamo junto, galera. Vocês são demais. Gente, Rogério Senne literalmente mandava no São Paulo com direitos adquiridos, não é? É ídolo, mito, aquele cara que mudou muitas vezes a história do São Paulo, protagonista total, um líder e agora é treinador, outra função. Não deu certo no São Paulo, foi para o Fortaleza, fez um grande trabalho, retornou para o Fortaleza e agora é o técnico do Flamengo e pode ser campeão brasileiro. Amanhã, eu espero que não seja... É só isso. É, que máximo. Só isso, você quer? É. Só isso? Agora, Rogério Senne em São Paulo, como é que vocês veem essa história? Nunca como técnico ele venceu o seu ex-clube, Ulisses. É verdade, mas o Morumbi jamais vai deixar de ser a casa dele. O Rogério Senne é o maior jogador da história do São Paulo Futebol Clube. O Morumbi pode ser a casa do Rogério, mas jamais poderá ser a casa do Flamengo. Lógico, jamais não, isso é verdade, jamais. Mas com esse futebol pífio que o São Paulo está apresentando, alguns jogadores estão vestindo a camisa do São Paulo sem ter noção do tamanho da grandeza dessa camisa, que tem que ser muito respeitada, para mim o Flamengo encerra, infelizmente, com o São Paulo, torcendo aí para o Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil, para entrar em quinto, caso o Fluminense não vença o Fortaleza, aquela coisa toda, para entrar em quinto e ir direto para a Libertadores. Agora, o Flamengo tem tudo na mão, Renata, para conquistar o título amanhã. Olha só, o Rogério Senne, inclusive, fez juras de amor ao Flamengo. O Garcia, na verdade, ele deu uma sonora, o Rogério Senne, vou explicar até o contexto, onde ele fez juras de amor ao Flamengo, e isso irritou alguns São Paulinos, a gente sabe que a rede social, tudo é muito rápido, a resposta, a reação, e alguns São Paulinos ficaram bravos, porque o confronto é justamente São Paulo e Flamengo, e acharam que o Rogério não precisava se expressar daquela maneira, justo agora. Eu ouvi essa entrevista e eu acho que ele foi muito feliz, ele disse, eu construí a minha história como atleta por 25 anos no São Paulo, tenho o maior respeito e carinho pelo São Paulo. A partir de então, eu começo uma nova trajetória, conquistei no Fortaleza e quero ter a oportunidade de conquistar pelo Flamengo também. Quando a gente discutiu naquele momento em que o Flamengo perdeu, demitiu o Domenech Torran e ficou procurando treinador e precisava, no meio da temporada, alguém que conhecesse o futebol brasileiro, e o Rogério vinha de um bom trabalho no Fortaleza, a gente lembrou o seguinte, cara, como é que você vai recusar a oportunidade de ser campeão? O Rogério é um eterno vencedor na sua carreira. Aí ele vê uma proposta do Flamengo, que ainda estava viva em competições como Copa do Brasil e Libertadores, e teria o brasileiro. É impossível você, naquele momento, recusar o Flamengo com a chance que o Rogério tem. E está batendo na porta. Ele realmente nunca venceu o São Paulo no Morumbi, pelo Fortaleza. Não sei se ele chegou a jogar pelo Cruzeiro lá, mas enfim. O fato é que nunca esteve tão perto do Rogério poder vencer o São Paulo no Morumbi com o time que ele tem nas mãos. A gente sempre elogiou o trabalho do Rogério com as limitações que ele tinha no Fortaleza. Agora ele tem um time para isso. Em pouco tempo de trabalho, ele está levando o Flamengo possivelmente ao título. E para complementar o que bem disse o Chico, viu, Capelanes, recentemente pelo Flamengo, teve esse duelo da Copa do Brasil e teve um duelo também aí de Flamengo e São Paulo, que é diferente, aí já não era o Rogério. Então, nesse ano especificamente, se tem um time que é a pedra no sapato ou na chuteira do Flamengo, é o São Paulo. É o São Paulo, mas não será essa pedra no sapato ou na chuteira amanhã. Porque é impossível, impossível. É verdade, é impossível o Flamengo perder o jogo de amanhã ou até mesmo empatar. O Flamengo vai vencer. Eu acho que o próprio torcedor São Paulo já está entregue também para o jogo. Porque depois que aconteceu... A Renata gostou dessa sua veemência. Não, eu já me ofereci para fazer a preeleção, ninguém fez contato do São Paulo. Me ofereci porque eu posso falar uma coisa. Mas dá só aquela brecha assim. Não, 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 não. São Paulo... Como é que seria? O quê? Vamos lá, vamos lá, vai. Primeiro? Você já viu o extintor de incêndio funcionando? Imagina isso 20 vezes. Eu... Não vai, tá? Não, 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 não. Esse não é meu estilo, esse é o estilo Denilson, não. Não sou a... Não, não sou a quebrada. Você vai falar para os caras, fiados. Não, 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 não. O negócio é o seguinte, eu ofereci o São Paulo... Ah, eu sou eu, a gente vem de gaga. Vem de gaga, amor, menino, loucura, sou eu. Mas não é esse o caso. Para o São Paulo ganhar o jogo é outra atitude. Você tem que mexer com os jogadores. Não é possível que o jogador pegue a televisão e veja um comentarista dizendo que é impossível o São Paulo ganhar e não se indignar. Toma. Sabe? Mas não, ele tá certo, é a opinião dele. Mas o cara tem que se indignar. O cara tá valendo... O São Paulo não tá entrando para cumprir tabela que nem o Santos, que já deu férias para os jogadores contra o Bahia, o jogo final. O São Paulo tem que ganhar o jogo. O São Paulo não tem que entrar na Libertadores de maneira tímida. Sabe? Tipo, estão fazendo um favor para o São Paulo. Faça por si, jogue por si. É a chance de mostrar que o campeonato não foi de todo perdido. Só isso. E aí se fosse trocar umas ideias com os caras do Corinthians, você ia falar qual? É. Entrega. Ela ia falar entrega. Férias, baby! Férias! É só Corinthians? Férias! Pode ir bem longe, não precisa nem ir para a última rodada. Cássio! Muito desgastante a temporada. Vai de volta. De férias. Fagner? Férias. Gil? Férias! Gabriel? Férias! Férias! Eu sei, gente. Fábio Santos! Vai, férias! Que mundo é esse aí? Vai falando sério. Ué, você não falou que era o Sub-20 que é jogado Corinthians? Mas você vai ver o rojão que vai ser lá, me dê lá. Você está muito olhando aqui, olhando aqui e tal. Na hora que chegar... Não! Não! Você não acompanhou a primeira parte do programa que eu disse aqui que eu estarei só focada em Inter e Corinthians e não no Flamengo e São Paulo. Não falei? Não vai ter uma... E aí foi chamada de quê, Negrão? Mentira! É, agora eu entendi. Entendeu? Mas aí eu deixo as interpretações pra vocês, hein? Outra aqui já é atravessar o samba. Não, eu ia dizer, pô... Será que não vai ter uma telinha adjacente? Não vai abrir a internet? Não, mas agora eu entendi. O Rogério Sene em São Paulo... O Rogério Sene em São Paulo, uma história linda, maravilhosa, porque além de ser o guerreiro solitário da meta, ele também foi capitão, né? Muitos anos. Atilheiro. Atilheiro do São Paulo. E merece fechar com chave de ouro. Esse campeonatinho brasileiro, esse campeonatinho que perdeu a graça. Perdeu a graça. Começa num ano e termina no outro. Perdeu a graça. Ô, Larry! Você tá muito bem, Valerio. Você vai ser campeão... Deu uma casa ideia com ele aí, Ronaldo. Você vai ser campeão, menino, na sua casa. E a torcida do São Paulo vai ovacionar na entrada, já logo de cara. E falar, você é mito? Ito, ito, ito. Você é mito. Como é que é? Espetacular. Que criatividade. Eu tô impressionado. Mas não vai ter torcida, né? Será? Boa, boa, boa. Valeu. Leve ele pra lá. Você, como São Paulino, pode falar a real. Aí você pode ir na quebrada. Aí é o teu mundo. Ela quer que você torça pro São Paulo. Esse você conhece. Você conhece São Paulo. Esse você é rei. Aí, ó... Qual é a real pro São Paulo? A real que mohou. É isso que ela quer, irmão. Renato. Seja São Paulino, pô. O São Paulo, a única coisa que motiva o São Paulo hoje, e aí eu falei aqui também na primeira parte do programa, é uma questão financeira em relação à classificação em fase de grupos de libertadores. Tempo de trabalho pra quê? Porque a fase de grupos só lá em abril. A pré já começa já agora, no mês que vem. Então o Crespo vai ter um tempo de trabalho se for direto pra fase de grupos. E a questão financeira, que é a única coisa que prende. Porque o São Paulo no Campeonato Brasileiro esquece, né? Uma vantagem que tinha de sete pontos, então esquece. O Flamengo entra pra ganhar o título, gente. Entra pra ganhar o título e vem com o time principal. Só uma notícia. O Gabigol vai jogar. Bruno Henrique vai jogar. Ninguém espera. Eu não espero uma vitória de São Paulo. Mesmo jogando em casa e tal. Terminar de forma honrosa, esse negócio todo. Mas é que o Flamengo, mesmo tendo assumido a ponta da tabela na penúltima rodada, Renata, desde o início a gente tá falando aqui, né? O Flamengo foi acompanhando muito de perto, vendo toda a movimentação na ponta da tabela e ele na espreita só esperando pra dar o bote. Naquele sprint final que é fundamental pra quem quer conquistar o título, né? E o Flamengo nunca saiu da parte de cima ali. Agora, se o Flamengo for campeão, não assusta ninguém. Não assusta o que eu tô dizendo, não surpreende ninguém, né, Renato? Porque, olha pro elenco, eu acho o Renato um grande técnico. Tem gente que tá esperando o Renato ganhar um título pra mudar de opinião a partir da sexta-feira ou das primeiras horas da sexta-feira. Porque não considera... É, mas ele pode ser ainda um grande treinador? Não! Eu considero que tudo que o Rogério Ceni ganhou no esporte tem um valor imensurável. Vai lá perguntar a torcida do Sport, aliás, do Fortaleza, desculpa, no Fortaleza, vai perguntar lá pra torcida se não tem plena convicção do tamanho do Rogério Ceni pras conquistas do Fortaleza e onde ele levou o Fortaleza. Então, e a diferença é tão grande, né, do Rogério em relação a outros que ninguém conseguiu dar jeito. E a gente tá vendo o Fortaleza como é que andam as coisas por lá agora. Então, nenhuma surpresa, se eu acho que o título tá na mão do Flamengo mesmo, nenhuma surpresa, merecimento total, é o melhor disparado, o melhor elenco da competição. Tinha um grande treinador, saiu, passou o Domi por lá, agora chegou o Renato, que também é um grande treinador. Tá muito próximo de levantar o caneco e, sei lá, né, Renato, esse rótulo de um grande treinador da nova safra aqui no Brasil. Muito bem, galera. Toda a mídia, toda a mídia, todo mundo falando que o Flamengo será campeão, né? Tomara que não dê zica, tomara que seja mesmo. Eu acredito, eu confio, eu venho falando isso aí há bastante tempo, acredito no título e, cara, só falta mais um jogo. Está nas nossas mãos, mãos, está nas nossas mãos. São 68% de chances do Flamengo ser campeão, né? A porcentagem lá do Tristão Garcia, o matemático, ele calculou 68% pro Flamengo. A Renata Fã fala como se não existisse o outro jogo, né? O Corinthians não vai lá pra perder o jogo. Você acha que os caras vão viajar mais de mil quilômetros pra perder o jogo lá em Porto Alegre? E vão só passear lá, jogar e entregar o jogo? Não, 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 não. Vai não. Os caras vão pra mostrar futebol, cara. Eu acredito nisso. E eu sou Corinthians nessa final aí, hein? Corinthians e Flamengo, é claro, né? Corinthians vai vencer ou empatar lá e o Mengão vai vencer também. Vai quebrar esse jejum aí contra o São Paulo, né? Dentro do Morumbi. Cara, ser campeão dentro do Morumbi será muito bom. Será bom demais. Valeu, galera? Deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal. Seja bem-vindo. Ative o sininho pra receber todos os vídeos aí. Tamo junto. É nóis, valeu? É isso aí. Me segue lá no Instagram, Facebook. E se você quiser ser membro do canal, tem essa opção também. Seja membro aqui do nosso canal, tá bom? Saudações, obronegras. E até o próximo vídeo. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau.